Hoje eu vou tentar fazer mil trollagens em menos de 24 horas Deixa o like E opa, o wi-fi caiu, aí meu irmão? Vamos nessa que a primeira foi com você, rapaz Galera, o Pirano tá chegando agora no condomínio E a gente vai receber ele muito bem Natan É Pirano Eu não cheguei, já tem que tomar banho, eu tava com a roupa limpa Ai galera, pra mais vídeos assim, 200 mil marcos Vamos nessa que a coméia forte e a coméia sempre consegue Outra coisa que a minha mãe não gosta são os estalinhos O que você tá fazendo aí? Não, eu tô terminando Rodrigão Preguiçoso Dormindo No meio da gravação Ele merece uma surpresa O que é isso? Não! Rodrigo vamos ver o outro rapaz! Vai cair! Vai! Vai perando! Bate na campanha do Davi! Bate na campanha do vizinho! Bate! Vai! 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 Não! Não! Vou pegar o ônibus agora, esperar o ônibus e já estou indo para casa. Nossa! Estou aqui no ponto, tem um negócio sinistro aqui. Alguém deixou um manequim de óculos. Que loucura! Meio sinistro isso aqui! Falta um copo para bater o rapaz! Aaaaaaah! Nossa, Rodrigão, bebe esse café aqui muito gostoso! Vai lá! Ei, uma bola! A minha mãe odeia susto! Então é isso que ela vai ter no vídeo de hoje! Desculpa, mãe! Eu tinha já pedido pra ele! Aaaaaah! 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 Nossa! Foi! Alguma coisa prendeu, eu acho! Olha lá, olha lá! Nossa, velho! Será que é uma bicicleta, mano? Ela é bem no meio, eu acho! Isso, bem na frente! Isso, bem na frente! Vem aí, cobre o vídeo! Comem cá, comem aí, senhora! Prova esse café aqui, ó! Tá muito gostoso! Eu que fiz! Prova aqui! Aaaaaah! O que é isso, Nacão? Olha lá, galera! Ela tá tentando de novo! Aaaaaah! 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 De novo se derrubou a parada! Rodrigão! Rodrigão! Olha o barulho que a bexiga faz! Aaaaaah! 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 Tá! Essa aqui é uma receita da minha avó! Alho! Mas não é um alho qualquer! É com Nutella! Aaaaaah! Calma aí! Lambosa! Lambosa! Calma! Agora o outro! Soar! Hum! Show! Clau, olha esse brigadeiro que eu fiz! É a receita da minha avó, hein! Hum! Gostoso, né? Gostoso! Pra mim! Isso é só coisa boa! Comer minha vida inteira! Gostosinho, né? Muito bom! O quê? O quê? O quê? É aaaah! Não é! Não é não! Vai falar mal da receita da minha avó, Clau! Aaaaaah! Agrobra! 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 Opa! Beleza, querido! Eu posso passar na frente? Tenho só um leite aqui! Não, não, vai, vai. Fechou, valeu, valeu! Ô galera! Chega aí! Chega aí! Chega aí! Chega aí! Boa tarde! Boa tarde! Boa tarde! Beleza? É só a minha família aqui, velho! Não, tem bastante coisa! Tem bastante coisa aqui! Vai, vai, vai! Vai, vai! A gente comeu muita feijoada ontem! Microfone e caixinha de som! Bora! Hora de fazer uma obra de arte! Não acredito! Um pouquinho aqui, um pouquinho aqui! Agora o toque especial! Vou empurrar aqui! Nossa! Mais aqui e aqui, né? Que essência! Agora é só esperar! Essência de fezes! Galera! Que bagunça, né? Vocês podiam colaborar um pouquinho! Ui! Tio, ui! Ai, que nojo! Que porquice! Ei! Meu Deus! Pelo amor de Deus! Faz meia hora que eu tô aqui! Mas ninguém aparece pra eu assustar! Acabei de levantar subindo! Ele tá achando que vai me trollar! Quem vai trollar isso? Ah! Tem alguém vindo! Eu vou aproveitar essa cama maravilhosa! Quase! Eu vou te pular! Quase! Para de pular! Para de pular! Para de pular! Ai, eu comprei um perfuminho tão gostoso! Eu vou dar uma perfumada nesse quarto! Não! Nu! Não! Nossa! Cara, tá muito fingido! Para! 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 Nossa! um gato acertou não foi tão difícil né tá agora o segundo vamos lá acertou agora vamos pro terceiro peraí que eu tenho que pesquisar aqui vamos lá esse aqui é um bem feroz tá em três dois um escuta bem estou feliz como um chafariz já vou já vou a bruna está me apressando faz mocota ela quer usar o banheiro eu tenho um elemento surpresa já tô indo pano igual calma é isso aqui é um cocô falso tem cheirinho de nutella vai lá vai lá o outro marshmallows deliciosos e um segredinho é bom você tem que pegar três seguidos com a Boca, beleza? Beleza, vamo lá Primeiro... Ah, eu sou bom nisso, hein Vai lá, vai lá, primeiro... Oh! Bravo! Hum, que delícia! Deixa eu ver aqui É, segundo e vai Bravo! Mas vamo lá, último, hein, Perano Vamo lá, quero mais, vamo Vamo lá, esse aqui é um marshmallow grandão Ah, que delícia! 2, 3, e vai! Ah! O que acontece se eu misturar um cabelo De uma peruca Com o aplicativo de cortar cabelo Dessa vez não me tranca pra fora, hein Já foi! Ó, agora dá pra usar Pra doação, por exemplo É isso, filho! É um pedacinho de cabelo Não, não, Natan! Agora você passou dos limites, Natan! Calma, calma, é um aplicativo É um aplicativo, é um aplicativo Trolada! Trolada, trollada! Agora a gente vai fingir uma trollagem Mas, na verdade, quem vai ser trollado É a Bebel Bora, bora, bora! Ó, mãe, daqui a pouco a gente vai fazer uma trollagem pro Rodrigão Pra ficar certinha e olha sempre pra câmera, tá? Sempre pra câmera, tá? Tá, o Rodrigão tá vindo, o Rodrigão tá vindo Aí, tá vindo, vem! Isso aqui é a da reação química, ó A gente vai colocar um pouco disso É só precisar do vinagre que tá aqui dentro É bem pouquinho só do gás pra dar a reação Aí Nu, já começou Classificou isso Aqui, dependendo do ângulo Ó, daqui não dá, mas você vê daqui Nossa, parece tipo um portal assim Trolada com sucesso Mabel, Mabel Olha só a receita da vovó Eu fiz, aprendi a fazer brigadeiro Não, da vovó ficava mais redondinho Né, mas tudo bem, vou dar um desconto Já que você tá tentando Mas é muito gostoso Que isso? Vai tacar no chão o brigadeiro da vovó, mano É da vovó, mãe Isso é agro, irmão? Não é, não é Vai, 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 vai Pega, 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 pega Aí Mais uma vítima Se você misturar ketchup com bicarbonato de sódio Dá uma reação química bem legal Mas a Clau ainda não sabe disso Clau, Clau, chega aqui rapidinho Só fazer uma cena do pão Então só abre e coloca ketchup aqui Só que pode chacalhar bastante porque senão vai sair só com água É, tem que dar uma chacalhada Pode abrir, pode Chacalhar mais, chacalhar mais Boa, agora coloca bem aqui no traço Pode abrir tampinho Pode abrir tampinho É uma chacalha É uma chacalha É uma chacalha Olha os bancos da minha mãe Eu vou matar cada um de vocês Não sei Não, chega Não sei se eu existo, eu não tinha nem terminado de limpar as primeiras trollagens Agora eu já tenho a segunda e a terceira. Cláudia, aqui ó, ó Aêêêêêê! Ôôôôôôôô! Mais uma trollagem! O Rodrigão está lá fora na rede! E agora ele vai ser bem trollado! Gol do Brasil, hein, pesado! Olha o gol do Brasil! É gol do Brasil! É gol! O que que é isso? O que que é isso? O Nathan nos trollou o vídeo inteiro Agora é a hora da nossa vingança Tá lá do outro lado o condomínio Vamos trollar ele, Rodrigão O que ele não sabe é que a Bruna tá do nosso lado e ela levou um ketchup especial pro piquenique Mas por que você trouxe um ketchup pro lanchinho? Vingança! Calma aí, calma aí, calma aí Não, 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 não Não, 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 não Ah, caiu em você Não, 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 não Não, vocês realmente acharam que eu ia editar um vídeo de mil trollagens? Isso aqui já deu um maior trabalho 50, imagina mil Mas deixa muito like no vídeo aí Até a próxima e fui!